Todos os jogos que eu joguei com o Lampada, ele trolou, mas só que a gente conseguiu ganhar Porque os caras eram muito ruins Porque quando o Lampada tava no meu time, quer dizer que o matchmaker trolou Então quer dizer que lá também tem cara ruim, sabe? É, só se focar Mas aqui no meu time cai um cara que chama Latex E ele só joga de lock Esse cara jogou Esse cara caiu comigo umas 4 ou 5 vezes ontem Contra ele comigo Eu acho que ele é boludo, ele snipe o... Não, não, o outro boludo lá O Zonkui, é, ele snipe o Zonkui Eu vou nessa casa em dia Eu fui abrir a live do Zonkui, tinha uns 15 BR na cal com ele Porque assim, ué O pessoal do Farinha? Eu acho que o pessoal do Bre, não é do Farinha não Eu acho Tinha um tatarim no meio, eu acho, também Aí ficou aquela famosa live bagunça Isso é inimigo? Meu Deus Eu achei que era, eu achei que era aliado Não, 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 não Boa Ah, eu tô fudido Nossa, mas nós zeramos, cara Não deu nem tempo Eu acho que tem mais, hein Tinha um cara aqui, eu acho Não sei se eu vou tirar minha caça direito Ih, acabei, belezinha? Onde que tem um baú aqui? O que é? Desculpa Já vi na porta, eu fechando Ah Tô me curando Tem dois espaços aqui, eu tô vendo Dois espaços Eu tenho arma de longe, acredito Colocaram fogo no poço Deitei um Foi pra te salvar, amor Foi estratégia, entendeu? É, eu não entendi o que aconteceu O que aconteceu, de verdade? Não fez barulho nem nada pra mim Foi a bolinha? Não Ué Foi o negócio que puxou pra trás Ah, entendi Ah, é que não fez barulho pra mim o que aconteceu Esqueci o nome do negócio, como é que é? Arpão Arpão Ué, tem mais gente vir Tem mais cara, né? Tem uns parças aí, né? Devem estar lá no... Lanchonete Eu acho que tem cara Tem cara aqui, eu tô maluco Fiz fogo aí, Chico Ah, tá Não tem arma de longe Tem uma R aqui, mas é uma cinza Ah, achei uma... Ah, ele me cinza, ele ficou puto Ele ficou puto, me cinza, botou o fogo nele Vai morrer, deixa ele aí, vai morrer Deixa ele aí, vai morrer Deixa ele aí, vai morrer Vai morrer queimado Um sádico Porta aberto Porta aberto, não lanchonete O boss tá muito médio como esse O cara é essa Aí Aqui, ó Nessa direção No... E Tiro Passa aqui, ó Tô indo Morreu Terminamos o alvo Era o cara Era ele De novo? Eu acho que é o cara mais perto da... 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 É o meu chute agora É sempre bom você cair Então no lugar e já... Tá ligado? É Tem uma dose da nova roxa aqui É Essa dose aí, acho que é... Ai, merda Nossa, nunca vai fechando pra esse lado, né? Cês já jogaram alguma coisa que fechou pra esse lado do mapa? A gente... A gente tá sempre tentando que ir pra safe, tipo Não, mas eu digo nesse lado roxinho do mapa É, é bem difícil mesmo Quase nunca vem pra esse lado Eu já ganhei uma partida nesse lado Aqui eu ganhei, inclusive Tava solo Eu ganhei aqui Em cima da árvore Aqui eu ganhei Eu ganhei nesse rumo aqui, ó Nelson Naquele rumo é onde eu consigo geralmente ganho as partidas Nunca ganhei no deserto Eu acho Deserto é hard Porque não tem onde esconder, véi Não tem moita? Nossa, e é que fora que elas... É, eu rolei a moita, mano O negócio da moita no late game é muito bom, véi Tô maluco Poxa, eu tô muito longe de vocês É, nem de vocês aí, vambora Tem uma árvore aqui Sem juro Ó, tem algumas que não dá pra pegar Tipo esse aqui, não dá pra pegar o que tem aqui É, que cor que é o ovo? O dourado, o último ovo dourado É o, é o mítico, né? É um só, não é? É, tem um, tem um, tem um mítico aqui também É porque o mítico é só o dono pega É o Frank ano aqui, ó Frank 209 Vocês tão brigando? Tem tiro pra cá, guys Tem um burro aqui Não tem muito shieldinho aqui, ó Ó, tá tendo tiro pra lá mesmo Galera, se liga Porque a grama fica fricando, é um bug E aí, Clariane Bom? Obrigado Vai fazer o que quiser Aqui, ó Aqui atrás tem Esse rumo aqui, ó Ó, cara de carro Ah, eu odeio o cara de carro, véi Caminhão, caminhão bem perto Eu sempre sou atropelado Nossa, esse é o de tudo Pega aí Amor, você tem pala de... Sniper? Dropei todas que eu tinha Acho que eu vou gerar shieldão aqui, na moral Pra essa fight A direita Mas sim, a pessoa pode nos acompanhar O pau tá comendo aqui, tá? Não, atira não Deixa, amor, eu acho Eu vou... Amor, quer comer esse cara aqui, ó Vem aqui, ó Pera aí Ah, ele olhou pra trás 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 Tá indo pra direção do Messias Na vida? Eu só tirei que ele olhou pra trás, amor Se não, eu ia deixar Ó, o amigo dele não tá feliz O que que deu? Tem mais treta aí, ó Tem shieldinho aqui, Messias Shieldão, quer dizer Você tem shieldão? Cadê vocês, velho? Ó, tá SMG dourada Tirei tudo Ah, eu dropei tudo errado Vem aqui, eu já agradeço o sub Um segundo Ah, eu tô bugado É, bombiteta Aqui, ó Aqui, ó 21 meses É nóis, bombita Ó, o O barulho esquisito, viu? O que que é isso? Tem um cara aqui, ó Tem um cara aqui, ó Correndo Demoneiro É o É o Chief Ô, eu tenho uma zé perdurada Alguém que é Pesadona Pegou o cavalo Tá levando a bala de outro cara Fuzileiro, fuzileiro, fuzileiro Pegou Ah, da montanha Lá, de cima Me dá Esse zé perdurado aí Me fudiu um dos caras Ai Ia meter Ai, quebra o negócio desse Cura Quebrei Gente, você não quer vir pra cá não? Pra esse rumo aqui? Pegar cover Tá tomando pica Ai, atira Atira num bote Por que que tem um bote lá em cima, velho? Que porra é essa? Deve ser o bote amigo dele Ah, deve ser isso O que? Não tem nada a ver um bote lá Não fala que ele vai ficar me espotando pra sempre Vamos pra safe Recarrega suas armas aí se não tiver recarregado 400 metros Tira aqui ó Ai, vamos por baixo e fugir desses caras Sei lá Ah, fechou pra esse lugar idiota de novo De novo Tem gente aí em cima Atrás Atrás da mãe Comigo Boa Pô, eu quero assistir o dom aqui É um só? É um só Atrás de nós Tem ainda, viu gente? Aqueles caras lá Aqui tem Vinga, vinga, vinga É, usa, usa, usa Eu vi isso Não há que haver ajudão Tem cara ali ó Atrás da minha O bote, o bote, o bote Não, mas o bote está tirando alguém ó Viu, o cara atrás da minha O bote está muito puto com alguém Está ali ó Ah, está em cima da montanha Em cima da montanha Não sei o que passa a safe ainda, viu? Vamos indo Nossa, quanto lootzinho Tem que ir por aqui pra subir Ou não, estou louco Nossa, eu estou sem HP Ai, se fodeu Eu me separei de vocês Ai, que susto Eu que separei de vocês, né? É que vocês estão vindo por aí Ele desistiu Tinha carro para esse lado Da minha frente A nossa esquerda aqui Não posso tomar bala não Senão eu estou fugindo Porque eu estou sem HP E se nós pegarmos Tem cara brigando aqui Embaixo da ponte ainda Aqui ó Aqui ó O cara aqui embaixo Eles são muito high ground Nossa, lá em cima Ele pegou o tirolesa Eu vou ficar aqui em cima Da moita Está na moita Estou Ó Agora eles sabem de nós O cara da montanha Vamos rushar os de baixo Para o da montanha ficar sozinho Tem cara na vida Tem cara na vida Pode ir O de preto está na vida Ai, começa a compra O mato da montanha seja ruim Vai descer Vai embora, eu acho Ah, me fodeu Me fodeu, me fodeu Ó, esquerda, esquerda, esquerda Atrás, atrás, atrás Ah, eu dei um 81 nela Boa Ah, ah, puxou Boa Não, não, não Não, não Está aqui, está aqui Aqui em cima Eu estava tudo descarregado Ele está em cima ainda Eu estou luteando aqui Enquanto isso Eu estou morto Boa Amor Vem cá Poder da amizade do Messias, hein Ah, mas Nossa, a gente tem que correr muito Não tem tempo não Será? Tem que ser rápido Tem que ser rápido Vai, vai, vai Mas eu acho que não dá para lutar, não Lutar? Lutar livre? Não, você não fez isso, não Você meteu ele no negócio Para ir caçar o cara Onde é que você está indo, amor? É lá, está certo ou não? Não, é para cá, ó Para cá Nossa, gente Isso aí é Aqui é melhor, mano Estou indo, mas sei lá Ai, meu cachorro me tratou Eles foram fechar Eles foram indo na treta Pega aqui Estou caindo Estou sem ângulo Estou sem ângulo Olha lá Tem esse primeiro E era o cara que não ia precisar matar Nem Tem cara aqui de frente Nossa, eu estou muito fodido de vida, gente Tem cara ali Você tem esse presinho aí, não, amor? Não Não achei nessa partida Tem cara lá, ó Tretan Pô, a gente está bem Aqui, ó Bora combate nesse cara aqui, ó Esse cara aqui, ó Combate ele Três Vai, vai, vai Vai, vai Errei todas as balas Desculpa Errei todas as balas Descatei as dos últimos Aqui, ó Batei São quantos, são quantos Nós e mais seis Caiu direto? Eu jumei dois direto Nós e mais seis Mano, eu estou sem HP Meu HP é medo do cheetah E ele não tem cura Nossa, olha Piritinho, piritinho, piritinho Gente, olha Coloca aqui, coloca aqui Vai, 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 piritinho Vocês estão vendo fora da cerca O tanto que está com Com loot? Uhum Vamos para o posto Oh, tem bala de 12 Por favor, com 10 Nossa, amigão Da carne Toma cheetah Me dá uma bala de 12 Por favor Bala para cá Bala para cá Último, último Serios Aqui Ali, tá vendo? Vai nele Vai nele Vai nele Vai nele Vai nele Caiu Ai, estou correndo Vamos subir aqui Rubei a Barbie Matei o tomate Vai lá, vai lá Ela vai, ela quer Ela tá Tem nele Tem, quem quer levantar ela Levanta ela Dei uma nele Os outros caras Estão na nossa direita Aqui, ó Na cidade Estão na cidade Os outros 49 52 Nele Dentro Dentro da casa Toma, 53 Que da puta Está curando aqui dentro Oi É só os últimos Que estão ali Ali onde? Na cidade Na cidade Agora é rezar Para fechar para cá Em vez de fechar para lá Deus, agora é hora De você mostrar Toda a sua glória Para nós Em cima da casa Em cima do telhado Em cima do telhado Meu Deus, eu estou vesgo É só eles Ai É da Gabi Tirei, eu tirei Tirei o shield do lado direito Tirei o shield da esquerda Os dois estão são shield Deitei o da esquerda Ah, me deitaram Me deitaram Desce, desce, desce Desce, ajuda Ajuda o chefe Eu vou ter que sair da safe Espera aí Meu Deus Relaxe Aqui está bom Na cozinha Deitei um deles E me deitaram F ou tal Os mais caiu Não, eu faço desce Os mais caiu Tá, safe está para eles Um delícia Claro, né Por que não está a área, né Ô, o shieldão Não tem O shield das leu Obrigado por uns três meses, mano Tamo junto O que você faz? Acho que a gente vai para a direita Atravessa a ponte Aqui para a gente não ficar Embaixo Onde é que está O que está me tirando Eu tirei nele Embaixo ali, eu acho Dei dano no ninguém Aqui na nossa frente Cai Tem como subir? Ah, que é essa casa Que acho que é safe, gente De mim? Ah, você está É, o cara que eu tirei shield Boa, Messias Estava na cidade lá Na cidade Tipo, bem na cidade mesmo Na estrada Cende dano Está roxando Está roxando Não, certo A miada Boa A gente cantou a saideira, hein A gente cantou a saideira, hein Dança, dança, gatinho Ih, a saideira? Essa aqui é a miada Uff GG Nossa senhora Mas jogamos muito Essa foi gostosa Eu não vi quando a gente matou Tem que vir na live depois Matamos demais Pelo amor de Deus Foi brabo Foi brabo Tchau Tchau Tchau